Oi, eu sou a Rita, seja bem-vindo aqui em casa. Hoje eu quero partilhar contigo uma receita bem legal, que é sonho de bisnaguinha. E se você também gosta de sonho, aqueles sonhos de padaria, você vai amar essa receita, porque ela é muito simples, a gente não precisa fazer a massa, que é a parte mais difícil do sonho, porque ela vai ser feita com a bisnaguinha. Então os ingredientes são muito simples, alguns pães de bisnaguinha, doce de leite e açúcar e canela para polvilhar, se você gosta de açúcar e canela, é claro. A quantidade de pães vai depender para quantas pessoas vai querer fazer, doce de leite e aqui já misturadinho o açúcar com canela. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar um pouco de óleo para esquentar, porque a gente vai fritar essas bisnaguinhas. Só que tem que ter um cuidado, porque elas fritam muito rápido, é só para dar uma passada, para dar aquele gostinho de sonho. Então tem que ser muito rápido mesmo. E o ideal é colocar no máximo duas por vez, para elas não queimarem, porque elas não afundam no azeite, fica bem superficial. Então frita de um lado, vira e depois já retira. Música Bom, vocês viram que é super rápido, é mesmo acelerado o vídeo, é bem pouquinho tempo que cada bisnaguinha fica ali, é só o tempo de dourar mesmo. Então já estou com elas aqui fritinhas, agora eu vou para a segunda parte que é cortar e rechear com o doce de leite. Música Vocês viram que receita simples, fácil e muito gostosa para fazer num café da tarde, para fazer para as crianças, eu já fiz até em aniversário aqui das meninas. Nesse caso eu acabei fazendo um pouco antes da festa e aí no horário da festa eu dei uma pequena aquecida nos pãezinhos no forno e aí servi eles quentinhos. E além do doce de leite você pode usar outros recheios, Nutella, brigadeiro, creme de confeiteiro, até goiabada. O importante é fazer algo que você goste, que seja rápido e depois fazer um cafezinho para provar essa delícia. E se você gostou dessa receita e não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal porque vai ter muito mais receitas fáceis, simples e baratas. Por hoje era isso, um beijo e até o próximo vídeo aqui em casa. Tchau! Tchau! Tchau!